Agora são oito horas e quatro minutos. A Câmara de Senadores do Paraguai debateu nesta quinta-feira por quase duas horas sobre o caso de Itaipu, a ata secreta e as responsabilidades do Executivo na assinatura do documento com o Brasil. O documento foi anulado, mas a intenção do processo de impeachment contra o presidente Mário Abdo Benítez e o vice Hugo Velásquez, não. A Frente Iguaçu, partido do ex-presidente Fernando Lugo, sustentou que ambos traíram a pátria ao firmarem um acordo lesivo aos interesses do país e, com isso, colocaram em risco a soberania energética do Paraguai. E, por isso, o partido defende o afastamento de ambos. E sobre esse assunto, sobre esse acordo secreto, a gente vai conversar com a Esperança Martínez, que é senadora paraguaia pela Frente Iguaçu. Olá, Esperança! Um baê chapá! Buenos dias! Baê chapá! Bom dia! Muito prazer de falar com vocês. Eu me desculpo, meu português não é bom, mas vou tentar falar devagar para melhor compreensão. Está perfeito! O seu português está ótimo, a gente fala aqui que a gente, enfim, quando não domina totalmente nem o português e nem o espanhol, é vira o portunhol. Mas é isso, estamos aqui na América Latina, não tem problema nenhum, Esperança. E já tive a oportunidade de conversar com você algumas vezes, inclusive no Paraguai, em relação ao impeachment do Fernando Lugo. Já tivemos várias vezes em contato já há muitos anos e está perfeito. Já ouvi também, vi reportagem sua, enfim, até no Opera Mundi. Está excelente aquela entrevista, acompanhei. Está muito boa. Então, Esperança, eu queria que você falasse sobre este caso. A BC Color, o primeiro jornal que deu em primeira mão esse acordo secreto sobre Itaipu entre Brasil e Paraguai, essa semana denunciou também que o presidente Benítez sabia dos termos prejudiciais do acordo de Itaipu. E a gente lembra que ele disse também que, numa das mensagens ao Pedro Ferreira, da Andi, disse o seguinte, Pedro, apresse a solução entre a Andi e a Eletrobras, está tudo parado, temos que mover a economia. Itaipu é uma ferramenta, não se pode ganhar totalmente em uma negociação, escreveu no dia 5 de março. Depois, ele disse, recomendando que era necessário manter o silêncio e não polemizar. E, portanto, tem trechos do Benítez com o Pedro Ferreira, também dizendo o seguinte, teremos que negociar e, ao negociar, sacrificam-se posições e, algumas vezes, princípios. Mas é a responsabilidade que temos hoje. Não creia que faço tudo o que quero. Todos os dias, tenho que digerir bebidas amargas, escreveu o Abdo Benítez para o Ferreira, que era o diretor-presidente da Andi. Bom, como é que ficou essa questão? Isso deu mais força ao pedido de processo de impeachment? Porque, primeiro, houve esse vazamento e os partidos de oposição queriam entrar com o processo de impeachment. Depois, o acordo foi desfeito, arrefeceu. Só que, com essas informações, parece que voltou à tona essa intenção do processo de impeachment. Como é que está isso? E também o Partido Colorado, que estava dividido, mas parece que já fechou com o Benítez. Não é isso, Esperança? Conta para a gente. Mesmo, o fato da firma, da assinatura de alta de entendimento entre Brasil e Paraguai sobre Itaipu, que firmaram os canselheiros em Brasília, foi um fato feito à porta cerrada. O país não conhecia a negociação e a renúncia do presidente do Andec, a empresa distribuidora de energia do Paraguai, como o Eletrobras no Brasil, foi o início de um grande escândalo no Paraguai, que hoje tem uma situação de crise política, crise econômica, crise social, porque nós temos hoje um presidente da República, um vice-presidente, e hoje, hoje, há sido removido o canselheiro, o embaixador do Paraguai no Brasília, o presidente da Ande, na empresa de energia, nosso diretor de Itaipu, próximamente o ministro de Fazenda vai ser removido também. Temos um poder executivo que não tem nenhuma credibilidade, praticamente não tem hoje um equipo de governo, e ele hoje intenta ficar no palácio, no governo, com alianças, uma aliança muito pouco sustentável do Partido Colorado. Eles têm hoje dois grupos divididos, confrontados, um pertenece ao ex-presidente do Paraguai, Horácio Cártes, e o outro grupo do presidente da República atual, Mário Aldo Benítez, mas eles não são aliados, eles estão permanentemente em confrontação, e neste momento se dá uma aliança para apartar o impeachment do presidente e do vice-presidente, porque o vice-presidente é do grupo político do Horácio Cártes. Então, eles fazem uma troca, não? Você não toca presidente, eu não toco vice-presidente, e ficam ambos hoje sem possibilidades do impeachment. Mas existe uma crise econômica, que é uma crise que hoje tem toda a América Latina, a crise política e econômica do Brasil, que tem muita referência com a crise política e econômica do Paraguai. Nós temos muita relação com o Brasil, com a Argentina, com o Mercosur, e a crise que há em qualquer um dos países afeta diretamente no Paraguai. E temos um presidente da República que não tem credibilidade, que existem piadas nas redes sociais permanentes, mobilizações nas ruas de estudantes, de trabalhadores, de pessoas. Aí nos chamamos de escracha, não sei como se diz em português, não? Grupos que vão à casa dos políticos e a cantar, a tirar huevos, ovos, e a manifestar-se em contra das pessoas. Então, há muita inestabilidade social, e os meios da comunicação cada dia colocam novas informações que mostram que o acordo foi secreto, que o acordo foi não beneficioso aos interesses do Paraguai, que o acordo tem um fato de tráfico de influências entre o presidente do Paraguai, um cara de 27 anos, que não era funcionário da presidência e da vice-presidência, mas ele utilizava esse cargo de assessor da vice-presidência para representar interesses da empresa Leros, ligada aparentemente à família do presidente Jair Bolsonaro, e em relação e em entrevistas com o presidente da ANDE, de nossa empresa estatal, como a Eletrobras, com o vice-presidente, com o presidente da República, com o ministro de Fazenda, um cara que não tem nem sequer um título universitário, mas ele era o representante da empresa, e ele logrou afastar uma cláusula sexta que permitiria ao Paraguai vender em exclusividade, a possibilidade de vender em exclusividade à empresa Leros, ligada à família e ao entorno político do presidente Bolsonaro. Para nós, isso é tráfico de influência e tem um jeito que é muito preocupante porque, evidentemente, há situações de corrupção. Exato. Isso que eu ia te perguntar, Esperança, enfim, existe todo o cenário, todo o cenário é realmente para, como vocês chamam aí, ruício político, para impeachment. O cenário está dado, né? Já houve o vazamento, as conversas, existem todos os motivos, né? Para que ocorra o impeachment, tanto do presidente quanto do vice-presidente. Acontece que houve esse acordão, né? Do Partido Colorado, né? O vice-presidente, como você disse, é ligado ao CARTES, fizeram um acordo, não há votos suficientes para o impeachment. Agora, paralelamente, como você disse, os universitários, os estudantes, a sociedade civil, todos estão protestando, já fazendo escrachos. Aqui também a gente chama escracho, né? Na casa das pessoas, enfim, desses políticos. E agora, existe a pressão popular, não é isso? Como é que vai se dar um governo, né? Com todo esse escândalo, respingando aqui, inclusive, para o presidente também, Jair Bolsonaro, como vai se dar esse governo diante de toda essa pressão? Porque a imprensa também paraguaia, e já tem informações também, imprensa brasileira, tem gente também investigando a fundo toda essa questão, e vai dar mais ainda informações adiante, né? Sobre esse escândalo. Como é que fica a governabilidade, enfim, desse governo? Você falou que já que tem xistas, né? Piadas já rolando aí no Paraguai, fica praticamente insustentável. Como é que você vê esse cenário, Esperança? Hoje que a crise ainda acabou, né? A gente, ontem, na sessão da Câmara de Senadores, a gente falou mais de três horas colocando os elementos, não somente os elementos ligados ao processo da firma, do documento, que a gente hoje conhece toda a sociedade paraguaja através das redes sociais e a comunicação feita por os médios de comunicação com documentos oficiais que mostram todo o que é acontecido, mas existe uma comissão bicameral de investigação do feito que vai começar na próxima semana, mas nós colocávamos que é impossível ficar com um governo que tem quatro anos por delante e que ele não tem nenhuma credibilidade. O presidente da República não tem nenhuma possibilidade de fazer uma inauguração de um hospital, de uma escola, porque a gente vai sair a gritar, a ser piada dele. Acontecido nesses dias com a presença do vice-presidente, foi uma entrevista do meio de comunicação e a Saíla, a gente tirava ovos para ele, o automóvel dele, ou seja, a gente está muito enojada, está muito desilusionada e não acredita nada do presidente da República. É muito complicado em um momento, não somente politicamente, sino economicamente. nós precisamos não somente resolver o problema do negociação com o Brasil por o tema de Itaipu, nós temos muitos empreendimentos com o Brasil sobre a tripla fronteira, tem problemas sobre o comércio na fronteira, nós temos importações, temos muitas situações econômicas ligadas no Brasil e temos um representante que não tem credibilidade. Por outro lado, há uma situação econômica de desaceleração no Paraguai, onde eu mostrava umas lâminas, uma informação do primeiro trimestre deste ano, comparado com os trimestres do ano passado e dos últimos dois anos, os trimestres dos últimos dois anos, e é uma cifra de desaleração, de diminuição do crescimento da economia, do PIB, existe neste momento crise com a agricultura familiar campesina dos camponeses, não? Você disse assim? Sim, camponeses, inclusive, até acrescentando, tem um sindicalista preso também, que é o Aristides Morales, está preso, inclusive, por liderar um protesto contra a Uber, dos taxistas também, não é? Tem problemas de preços do produto, porque a situação climática do país foi muito ruim durante o final do ano passado e o início deste ano, tem diminuição dos preços dos commodities para o preço da soja, não? Tem muitas dificultades, tem o sistema de saúde que está totalmente ruim, falta de medicamentos, despido dos trabalhadores da saúde, problemas na educação, dificuldades o emprego, não? Então, não é um problema fácil a situação social no Paraguai e nós precisamos de um governo forte que tenha uma certeza, uma linha de trabalho, um plano de trabalho para os próximos cinco anos e é impossível com um presidente que hoje é motivo de piadas contínuas nas redes sociais, um presidente que não pode falar com um setor empresarial, que não pode viajar ao exterior, nós precisamos estabilidade, necessitamos recomponer e a posição do Frente Iguazú como força política da oposição e que o presidente e o vice-presidente renuncia como um gesto político de honorabilidade, não? Ao que seja um gesto político ou o impeachment para ambos e há 90 dias, como diz a Constituição paraguaja, chamar a eleições para o vice-presidente, toma a presidência, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, por 90 dias, ele tem que chamar a eleições para um vice-presidente e um acordo político com o presidente do Congresso que ele renuncia e o vice-presidente eleito passa a ser presidente da República até o final dos quatro anos que faltam para este período presidencial, não? Nós precisamos uma salida democrática, participativa e uma nova equipe de governo que leve adelante esta situação, porque é impossível sostener política e economicamente ao presidente Mário Aldo Benítez. Muito obrigada, Esperança, a gente já está no final, a gente já está, infelizmente, o nosso tempo está esgotado, mas pode concluir essa frase que eu acabei te cortando. Eu queria sinalar que o impeachment ainda não ficou fechado, porque o presidente Cártes, o martes passado, quando se apresentou na Câmara de Diputados o livelo acusatório, ele tinha a possibilidade da votação e rechaço, mas ele não fez isso, não? Ele mandou para a comissão, para o estúdio na comissão de assuntos constitucionais da Câmara de Diputados. Isso que significa que o ex-presidente Horácio Cártes segue a posição de ficar como fazendo um jogo e dando um dia sim, outro dia não, um dia sim, outro dia não. E eu acho que as condições econômicas e a presença nas ruas dos estudiantes, dos trabalhadores, um crescimento da mobilização social, mais a crise econômica, pode ajudar a um impeachment no Paraguai. Perfeito. E queria, para finalizar, simplesmente, desde o Frente Iguaçu e a nível personal, mandar um saludo ao presidente Lula, para nós, um preso político, um grande líder da democracia, uma pessoa que para o Paraguai tem um grande carinho e nós damos muita força força para ele, para sua família, para todos os brasileiros, brasileiras que ainda defendem a democracia no Brasil, um país que sempre trabalhou por construção de uma América Latina unida, solidária, de modo que muita força para o povo brasileiro que está lutando com muito respeito ao nosso país, contra uma pessoa como o presidente Jair Bolsonaro, que para nós representa um modelo fascista, autoritário, violento, que nós não acompanhamos e queremos que o Brasil volva a ser uma democracia inclusiva, solidária, portanto nossa solidariedade com vocês e para o companheiro Lula um forte abraço e nosso carinho de sempre. Muito obrigada, Esperança, um grande abraço para você e aos paraguaios, até mais, até uma próxima oportunidade. Ok, me desculpa, me poteou horrível. Não, não deu para entender perfeitamente, Esperança, muito obrigada, um abraço para você. Abraços, muito obrigado. Obrigada, falamos aqui com a Esperança Martínez, a senadora paraguaia da Frente Iguaçu.